Quem vai dar detalhes pra gente é aqui a Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado. Flúvia, explica pra gente se as doses começam a ser distribuídas hoje e são destinadas pra qual público, tem público específico ou não, é pra todas as crianças mesmo. Lembrando que a faixa etária de seis meses foi a mais recente, né, que foi incluída no calendário de vacinação contra a Covid. E a gente tem no estado de Goiás cerca de 233 mil crianças nessa faixa etária que não tomaram nenhuma dose. Então, a gente precisa dar prioridade também pra essa faixa etária, pra essas crianças que não tomaram nenhuma dose e pra aquelas que iniciaram o esquema, completarem o seu esquema vacinal. Então, quando a gente avalia as faixas etárias, a gente vê que quanto menor a faixa etária, menor a cobertura. Então, nessa faixa etária de seis meses a dois anos, por exemplo, a nossa cobertura está em 3%. Essa quantidade vai ser suficiente pra vacinar todas as crianças nessa faixa etária? É, considerando as doses que ainda alguns municípios têm, a gente crê sim que a gente vai conseguir grande parte dessas crianças, né, concluir, iniciarem ou concluir o seu esquema vacinal. E precisando de mais doses, a orientação que a gente tem é repedir mais ao Ministério da Saúde. Qual a orientação pros pais? São quantas doses? Como que funciona esse esquema vacinal das crianças? Bom, crianças de seis meses, né, que é o mais recente que foi incluído, são três doses. Uma dose, a segunda dose com cerca de 30 dias e a terceira dose, né, são seis meses após essa segunda dose. A gente tem essa baixa cobertura vacinal que preocupa bastante, né, e qual a orientação do Ministério da Saúde, né, da Saúde de Goiás também? É necessário vacinar, muitos pais ainda têm receio da vacina ou acreditam que já não contemplam mais essas cepas novas, né, qual a orientação? Bom, a orientação é que todos os estudos, eles são muito claros, né, pra essa faixa etária, essa vacina que a gente tem, vem utilizando, ela é sim eficaz, ela sim protege. Então, os pais podem sim e devem levar os seus filhos. Lembrando que esses pais já, na sua grande maioria, já tem seu esquema primário completo, né, então não justifica pai protegido e criança não, e filho não. Então, a gente realmente conclama a todos os pais que procurem os postos de vacinação se seu filho, a partir de seis meses, não iniciou o esquema que procure uma sala de vacina. As aulas voltaram, a gente sabe que novas ondas, elas podem acontecer, mas se a gente tiver crianças protegidas, a chance de casos graves, ele é bem menor. Hoje, qual a situação da Covid no Estado? Crianças estão sendo atingidas também? A gente tem uma análise que a gente vem fazendo desde 2021 e 2022 não foi diferente, com aumento gradativo de casos graves em crianças, crianças sendo hospitalizadas devido à Covid. Então, a gente vê que a criança é a faixa etária menos protegida com vacina e é a faixa etária que a gente está vendo crescimento de internação. Então, a gente precisa mudar essa tendência de crescimento de internação. E a forma da gente fazer isso é vacinando essas crianças.